Ai menor Qual foi menor, tá surdo? Eu não sou surdo Tu não tá vendo que eu tô culpado não? Cara chato Para aí rapidinho, para rapidinho aí Só quero fazer uma perguntinha só menor Então fala logo Aí, tu conhece essa favela toda e não conhece? Claro né, claro Aí, me fala onde fica a boca Então me fala onde fica a boca Qual foi menor, responde logo O senhor falou que só ia fazer uma pergunta Uma, não duas Qual é menor, fortalece logo aí Tu sabe onde fica a boca ou não sabe parceiro Claro que eu sei né, eu não sou idiota Então me fala logo moleque É só você que pode fazer pergunta Eu só vou responder se o senhor também me responder uma pergunta Fala, 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 fala logo, fala O que tu quer saber? O que tu quer saber? O senhor passou catuaba debaixo do chumaco O que? Catuaba? Não Por quê? Porque o cheiro do senhor tá selvagem Qual é menor, tá de marola aí no bagulho aí, tá de marola Tô falando sério o bagulho aqui Pô, tá ficando brincando no bagulho Tô falando sério, pô Qual foi? Mas tá fechando mesmo? Suave, suave Mas já respondi o que tu queria Agora fala aí Onde é que fica a boca? Ué, o senhor é muito burro A boca fica embaixo do nariz A professora me ensinou na escola Não, menor Caraca, maluco Não nessa boca aí não, menor É boca de fumo, tá ligado? Tá pegando bagulhinho A boca de fumo, pô Da favela aí, pô Tu não sabe onde fica a boca de fumo, rapá Tu é criança, tu não é criança da favela Qual foi? Hum, minha mãe me falou que meu tio fuma pra caramba Quando tá de serviço Eu acho que ele deve saber Aonde fica a boca de fumo Vou ligar pra ele Moço, já achei O meu tio sabe onde fica a boca de fumo Pô, pergunta pra ele aí então Rapidinho, pergunta pra ele aí, pô Tá, calma aí Fala, moleque Tô trabalhando Fala comigo Alô, tio Oliveira Tem um moço aqui Querendo saber onde fica a boca de fumo É o quê? O senhor fuma, não fuma? Então você sabe onde fica a boca de fumo? Ele tá contigo aí agora? Ele tá onde? Ele tá aqui do meu lado Qual foi? Manda ele me esperar sabe aonde? Ali embaixo na padaria É Manda ele me esperar ali embaixo na padaria Fala que eu vou deixar ele lá na boca de fumo Vou mostrar pra ele onde é que fica a boca de fumo, rapá Tá bom tio, obrigado Amo o senhor Fica com Deus, pensa Valeu, tô no pai agora E aí menor, conseguiu? Claro né Eu sou sinistro O meu tio falou pra você encontrar ele lá embaixo Lá na pista Pega a padaria Que ele vai mostrar o senhor onde fica a boca de fumo Falou que vai levar o senhor lá Tá bom? Caraca, valeu mesmo Meu papo é Fortaleceu agora Valeu, valeu Vamos lá, moleque De nada Tava feijando muito É muito bom poder ajudar as pessoas De nada